Eu tinha 12 anos quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Meu pai tinha uma oficina de consertar a máquina, a roupa e a geladeira. E em cima tinha um prédio onde a gente alocava a loja embaixo. E o filho do dono do prédio tinha uma bicicleta. E me ofereceu, pedi meu pai, meu pai me deu. Aí foi meu gosto. Deu começar a desmontar, montar, regular. Aí foi tudo com essa minha cobaiazinha. Que hoje está mais forte e está vindo também com a minha vontade de dar profissão também. Então está tudo se encaixando com a engrenagem. Perfeito. Hoje mora eu e minha filha. Eu e minha namorada, a gente tem um vínculo muito grande. Total apoio, sabe? Minha filha gosta de bicicleta também. Já está entrando nesse meio. A minha namorada me deu um grande apoio. Não vai mesmo, se é isso que você quer. Bike hoje, para mim, é minha distração. Meu lazer. Meu convívio com a minha família. E junta a gente naqueles momentos gostosos, preserosos. Reúne tudo. Num só momento. A minha intenção é voltar agora para a bicicleta. Início uma oficina, né? Com poucas peças ali, né? Sortidas. E futuramente, né? Se Deus quiser, estiver engrenando o bike shop. A escola foi nesse momento que eu estava em conversa, né? Com a Renata, minha namorada. E comecei a pesquisar. E apareceu a primeira opção, a escola Park Tu. Procurei. Comecei a seguir o canal. Vi que era uma empresa séria. Não eram muitos vídeos, igual a gente vê na internet, falando sobre o bike. A gente vê que é muita bagunça. Então, se é uma empresa séria. Aonde me despertou o interesse, que entrei em contato com a Renata. Ela me deu total apoio. Me explicou tudo direitinho. E eu já embarquei. Vejo hoje que tipo de mecânico eu não quero ser. Hoje eu aprendi da melhor maneira possível. Do jeito certo. Do jeito correto. E é isso que eu vou levar na minha profissão. Né? E daqui pra frente. É de encher o peito de ar. E falar que hoje eu estou preparado. Me dediquei. Tô pronto para encarar esse mercado. Que tá vindo pela frente. Tô pronto para encarar esse mercado. Tô pronto para encarar esse mercado. Tô pronto para encarar esse mercado. Tô pronto para encarar esse mercado.